Nesse momento do iluminismo, na secularização da Europa, finalmente, na Europa, nasce um povo. Um povo não, desculpa. Nasce uma filosofia de vida, vamos dizer assim, um pensamento que realmente, de acordo com a Torá, ele é messiânico. E dentre, o povo europeu, descendente de Roma. Ou seja, finalmente, dentro do povo europeu, tem um movimento messiânico, finalmente, quando eles rompem com a igreja. O nome desse movimento é o marxismo. Ou seja, com Marx, que era um judeu. E óbvio que ele aprendeu, embora não consciente um pouco da identidade judaica e dos conceitos judaicos, e ele consegue, através de seus escritos, mostrar para o povo romano, ou seja, o povo europeu, que são os cristãos, e muitos cristãos que romperam com a igreja, que, sim, o ser humano tem que ser messiânico. Ou seja, sim, o ser humano tem que transformar o mundo. Porque o que o marxismo falava? O marxismo era um movimento, um pensamento materialista. O que quer dizer um pensamento materialismo? Que a pessoa não tem que se contentar com o mundo da forma que ele é. Que o mundo, ele pode mudar. Podemos mudar o mundo através dos nossos atos. Uau, isso é o que a Torá diz. Coisa que a igreja, o cristianismo, apagou da Torá. Falou, não, 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 vocês não podem mudar o mundo. Acreditem, só fé, fé. Acredita. Ah, mas eu acredito que o mundo pode ser melhor. Beleza, mas só a fé não muda o mundo. Ah, eu acredito em Jesus. Beleza, mas não muda o mundo. Eu acredito em Deus, tá bom, mas não muda o mundo. Então, a crença deixa o homem não atuar. E aí, então, o ser humano não tem como transformar o mundo. Veio o marx, falou, não, eu acho que o homem, sim, pode transformar o mundo. E aí, começa a salvar a Europa do que o cristianismo falou. O que mais o marxismo era? Era um movimento histórico. O que é histórico? Que é que o mundo, ele é da forma que é... O materialismo é que você pode transformar o mundo. O histórico é que o mundo, ele é assim, não porque foi definido para ser assim. Tipo, ah, é assim, o pobre é pobre porque ele tem que ser pobre. O rico é rico porque ele tem que ser rico. E não, é por um processo histórico. Porque através das ações do ser humano, aconteceu que, por exemplo, as pessoas brancas dominaram as pessoas do povo negro, por exemplo. Ou seja, existe um processo histórico definido pelo próprio ser humano e, por isso, o mundo é assim da forma que a gente vê. Mas não que isso seja certo e deva continuar assim. Sim, sim, nós devemos transformar o mundo. Ou seja, Marx começa a trazer uma ideia para a Europa, para o povo humano, pela primeira vez na história, que não devemos nos contentar com o mundo da forma que é e nós, sim, podemos transformar o mundo da forma que ele é para um mundo melhor. Um mundo igualitário. Ele entende que o principal mazela do mundo é a desigualdade econômica. Isso não necessariamente que a Torá vai dizer isso. Não acho que o principal fator que diferencia o ser humano é a questão econômica. Acho que tem outros fatores que diferenciam muito mais o ser humano. Por exemplo, a questão cultural. Mas ele vai dizer que é a questão econômica e que o lucro é erro, é o pecado, é o lucro e por aí vai. Não estou concordando com isso. Não estou dizendo que a Torá diz isso. Não, a Torá é o contrário. Diz que o ser humano é digno que trabalhe, digno que tem o lucro próprio e a cova enriqueceu assim. Porque a Torá própria contou. Eu falei, fazendo, trocando, sim, os judeus viveram assim na Europa porque era impedido de ter terra. Tiveram que fazer comércio, bancos e por aí vai. Então eu não estou falando que o lucro é errado. Mas estou falando que a questão dele ser materialista é histórico e isso significa ser messianista. Ou seja, um marxista é messiânico. Um cristão não é messiânico pelos conceitos da Torá. E finalmente ele trouxe esse conceito na prática de messianismo para o mundo. que é a luta de classes. Devemos lutar para mudar as classes. E aqui, em momento nenhum, vou defender a forma que o marxismo pregava. Que é uma luta armada, de classes, de dominar. Que a igualdade só vai ser chegada através desse meio. Não, isso eu acho totalmente errado. Que a Torá não pode matar outro por questões econômicas e nem nada disso. E também reconhece a propriedade privada, a Torá. E isso tudo... Discordo. O que o marxismo se tornou? Também discordo. Por exemplo, na União Soviética. O que a União Soviética fez com os judeus? Não tem desculpa para isso. Não tem. Exílio para a Sibéria, assassinato dos líderes. Proibição de estudar judaísmo, de estudar Torá. O judaísmo na União Soviética acabou no Império. Porque eles não deixavam os judeus professarem a sua fé. A pena de morte ou a prisão perpétua na Sibéria, torturas, investigação da KGB, por aí. Um milhão de histórias, tá bom? Então, o movimento messianista na Europa, o primeiro movimento messianista na história é o marxismo. Não é à toa que os judeus, secularizados na Europa, muitos se identificam com o marxismo, viram socialistas, comunistas, sim. Só que a diferença dos judeus é que vem uma... O Bohorov, né? Que vem falar, ó, nós judeus entendemos que sim, tá certo o que Marx falou, porém, um judeu tem que ir para a terra de Israel. Que é totalmente contrário à ideia de Marx. Que é um nacionalismo, o Marx não gosta. Falar que o mundo tem que ser um todo. Né? A gente já falou isso várias vezes aqui nessa série. Mas ele fala, não, não, não. Eu acho que o judeu tem que ir para Israel. Por quê? Porque só em Israel a gente pode construir uma nação do zero, com valores igualitários. Então os judeus, eles ficam animados com isso e tem uma onda de judeus que vão para... Fazem aliar e vão formar... São as primeiras pessoas que vão fazer aliar em massa, né? Que são as pessoas secularizadas e socialistas, que vão fazer kibbutzim, que são áreas agrícolas e comunitárias. E lá eles fazem, vamos dizer, o comunismo ideal, que nunca existiu no mundo, existiu em Israel, nos kibbutzim. Que funcionou por algumas décadas depois, não. Estava certo? Estava errado? Não estou entrando no mérito. Mas estou entrando no mérito como os judeus entenderam o messianismo, os judeus marxistas, eles entenderam o messianismo, entenderam que messianismo para o judeu é voltar para a terra de raio, construir uma sociedade lá. E eles entenderam mesmo desvinculados da Torá e desvinculados de guardar os preceitos. Mas a cultura falou mais alto, no final das contas. O subconsciente falou mais alto, tá? Porque aí são filhos ou netos de pessoas religiosas que guardavam a Torá, que acabavam se corrompendo pela emancipação judaica, né? E pelo antissemitismo e por aí vai. Então, assim acontece. E por aí, a partir daí, a Europa e os povos que saíram de Roma, por exemplo, o Brasil, os Estados Unidos, dentre outros, exigem um conceito messiânico, mas quando tem a ruptura com a igreja. Talvez isso explique um pouco porque o Brasil está na situação que está, porque a maioria é seguidor da igreja e da cultura cristã, que não favorece o desenvolvimento econômico e o esforço do ser humano. Então, só para terminar, o Max falava que a religião é o ópio do povo. O que é ópio? Ópio é a pessoa cheira e fica apagada. Pouco... não sabe muito o que está acontecendo, apaga. Ou seja, a religião faz o ser humano não trabalhar, não ir para frente. E ele estava certo. A religião é o ópio do povo. Porque quando ele diz religião, ele fala a religião que ele conhece. A religião que ele conhece é o cristianismo. O cristianismo é o ópio do povo. Está certo. Quando tirou o cristianismo, o povo acordou. Mas não que a religião... isso eu discordo, que a religião é o povo do ópio. A religião é cristã. A Torá é o contrário. Manda o ser humano ir para frente. Vai fazer, transforma. Isso a história já provou. Abraham Avina é um exemplo para isso. E Jacob é outro. Moshe, Yoshua, todos os líderes judaicos da vida melhor. Shlomo, sim. E todos os sábios judeus, que eram também matemáticos, astrólogos, filósofos e por aí vai, médicos. E aí, o que é que é isso? E aí, o que é isso?